Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Caio Anácio. Estamos aqui novamente na La Fontaine, em concessionária Peugeot de Joinville, Santa Catarina. Para apresentar para vocês um carro bastante pedido, que é o novo Peugeot 208. Este na versão de entrada, com câmbio manual. Essa é a versão Like Pack. Na verdade, ela é uma acima da versão totalmente de entrada, porque ela já vem com a multimídia. E a gente vai mostrar tudo que esse carro tem a oferecer. Conjunto mecânico, itens de tecnologia de segurança. E vamos começar pela frente. Olhando ele de frente, a gente pode afirmar com toda certeza que este é o hatch compacto mais bonito da categoria. A Peugeot manda muito bem em relação à questão de design. Ele é um carro muito bonito, muito bem construído. Essa versão ganhou uma nova plataforma. Ele sofreu algumas mudanças em relação às dimensões. Ele está um carro maior. Essa, como é a versão Like Pack, a versão de entrada, ele perde alguns adereços ou algumas características visuais da versão Griff. Inclusive, a gente já trouxe vídeo no canal. Como vocês podem perceber, o conjunto óptico da versão Like Pack, comparado com a Griff, era um pouco mais simples. Ele traz a dupla parábola em lâmpada loja. Ele perde a DRL e perde o prolongamento do dente de sabre. Outra característica que muda em relação à versão Griff, é que ele mantém a mesma grade, mas com o acabamento todo em preto fosco, ele perde aqueles pontos cromados. Tem o logo da Peugeot no centro. E na parte de baixo, a gente tem esse mini spoiler com entrada funcional. Olhando ele de perfil, que chama bastante atenção, são suas linhas bastante harmoniosas. Ele tem essa linha de cintura bem marcada. Ele também tem alguns vincos muito bacanas no capô. Essa versão, como é a versão de entrada, ele traz as rodas de ferro com a calota, com o pneu 185-6515. Ele também tem essas linhas aqui na caixa de roda, as linhas centrais e esse detalhezinho aqui na parte do meio da porta. Maçanetas pintadas na cor do carro. Tem o retrovisor pintado na cor da carroceria com o repito de seta, mas não tem a função de rebatimento. E a parte de baixo do retrovisor com acabamento em preto fosco. Toda a parte central, a parte vidraçada com os detalhes em preto fosco, ele não traz o rack de teto nessa versão. Na traseira, ele mantém esse design bastante agressivo da versão Griff, que a gente já trouxe no canal. Mas, comparado com a versão topo de linha, ele possui algumas diferenças. Por exemplo, aqui na parte de cima, o spoiler da versão Griff é um spoiler mais prolongado para fora. Tem o acabamento Black Piano, ele dá um preenchimento um pouco maior na traseira do veículo. Aqui é um spoiler um pouco mais simples. Tem o brake light no centro. Ele manteve o mesmo bom acabamento da lanterna. Tem um design bastante chamativo. Tem os três iluminações vermelhas. Manteve aquela régua em Black Piano. O escrito Peugeot no centro. O logo da Peugeot um pouco acima. E a parte central do para-choque, ele tem o acabamento em preto fosco. Lembrando que ele não tem sensor de acionamento e ele também não tem a câmera de ré. O porta-malas não é o maior porta-malas da categoria, mas ele está bastante alinhado com os seus concorrentes. Um pouco acima, um pouco abaixo, dependendo da comparação. Ele tem um excelente bom acabamento. Todo acarpetado na parte de baixo, acarpetado nas laterais. Ele não tem a iluminação das versões mais caras, mas vocês percebem que a parte lateral, ela é praticamente plana, então você consegue ter um bom aproveitamento para colocar suas malas ou se você quiser colocar carrinho de bebê. Na parte de baixo, temos o estepe do tipo fininho, do tipo temporário, para privilegiar e proporcionar maior aproveitamento do espaço útil das bagagens aqui atrás. Estamos aqui no interior do novo 208 Like Pack. Eu acho que a grande diferença em relação aos seus concorrentes é que a Peugeot tem um cuidado todo especial com a questão do design e com a qualidade dos acabamentos, os encaixes. Toda a parte superior aqui do painel, ele é plástico duro, mas ele mantém uma excelente qualidade de textura. Ele tem esse detalhe aqui, essa texturizada, que lembra uma fibra de carbono. Lembrando que a versão Griff Pack, essa parte central aqui, ele tem o acabamento emborrachado. Na versão Like, isso aqui é uma textura de plástico mesmo, mas ele mantém um excelente aspecto. Ele mantém os mimos, os detalhezinhos de acabamento. Por exemplo, esse detalhe que lembra um aço escovado nas partes da saída de ar. Tem os detalhes em cromado ao redor da multimídia. Os botões aqui, estirupiando com acabamento em alumínio. Multimídia de 7 polegadas completa, compatível com Android Auto, Apple CarPlay. Ela manteve a operação do ar-condicionado diretamente aqui na multimídia, se você quiser, você vê em climatização, mas ela possui algumas diferenças em relação à grise. Lá a gente tem um ar-condicionado digital automático. Aqui você tem um ar-condicionado com as informações aqui na tela, mas ele não é um ar-condicionado digital, tá pessoal? Ele tem aqui, por exemplo, onde seria os graus, ele tem apenas uma barrinha com a intensidade de temperatura, e não com a temperatura especificamente, 18, 19, 20 graus. Todo o console central com os detalhes em Black Piano, mas ele perde aquela tampa e perde também o carregamento por indução. Mas ele tem aqui um porta-objetos, onde você pode colocar moedas e pode botar um controle na parte de cima, e na parte de baixo tem um porta-objetos um pouco maior. No console central, o acabamento todo em plástico duro, freio de estacionamento manual, tomada 12 volts, dois porta-copos de tamanho grande. Outra coisa que chama muita atenção é que a qualidade, o design, e o acabamento e a ergonomia dos bancos ele é muito superior à boa parte dos seus concorrentes. Tem um excelente apoio para as costas, a densidade de espumas está na medida certa, tem as costuras claras na parte de fora para dar um arremate. Essa textura no centro aqui ela é muito bacana, eu arrisco a dizer que é o banco mais bonito da categoria, em se falando de hatches compactos, as versões de entrada, tá pessoal? Os acabamentos de porta aqui na frente são muito bons, em se falando de um hatch compacto, principalmente uma versão de entrada, vocês percebem que a Peugeot tem um cuidado especial com os mínimos detalhes, Toda essa parte central aqui, ela é plástico duro, mas com uma boa qualidade de textura, ele manteve aquele aplique que lembra uma fibra de carbono, muito parecido com o que a gente tem aqui na frente do painel. E aqui na parte onde tem um contato com o corpo, ele é tecido soft touch, que acaba proporcionando muito mais conforto e ergonomia. Os comandos do vidro elétrico com um toque, tem também os comandos do retrovisor externo elétrico e a parte de baixo toda em plástico duro. Estamos aqui na parte de trás do novo Lens 8 Like Pack, ele não é um carro tão espaçoso para quem vai sentado atrás. Eu tenho 1,78m, o banco da frente está ajustado para mim. Eu não estou apertado, eu não estou desconfortável, mas se você tivesse um pouco mais de tamanho, se você tivesse 1,80m, 1,85m, 1,90m, ou se a pessoa lá na frente fosse um pouco maior e o banco tivesse um pouco mais equado, você já iria encostar os joelhos. Essa nova plataforma do Peugeot 208 2021, ela acabou proporcionando para você mais espaço na parte da frente, mas acabou dificultando um pouco a vida de quem vai aqui atrás. Mas, eu digo para vocês, o conforto dos bancos é muito bom, ele mantém a mesma padronagem dos bancos da frente, ele tem aquele tecido mais liso na parte de fora e na parte central e a parte do centro, aqui a parte onde tem o apoio para as pernas, é um material texturizado, muito bonito e de muito bom gosto. Tem encosto de cabeça para os três ocupantes, tem cinto de três pontos para os três ocupantes, Isofix, muito mais conforto e segurança para você levar uma criança pequena que atrás sem se incomodar. Ele não tem a iluminação traseira, mas ele tem um excelente espaço para a cabeça. Eu tenho um metro setenta e oito e a gente tem aqui mais ou menos uns quatro dedos, mesmo ele tendo uma caída meio arredondada aqui olhando de fora, aqui dentro o espaço que você tem é muito bom até se a gente for avaliar que é um hatch compacto. O acabamento das portas aqui atrás, ele é simplificado, tá pessoal? Ele é um pouco diferente do que a gente vê lá na frente. Ele tem o plástico duro na parte de cima e ele perde aquele material em tecido soft touch que a gente tem lá na frente, aqui ele fica todo plástico. Na verdade ele segue uma tendência de outros carros da categoria que geralmente acabam cortando o custo nas portas de trás, tá? Essa versão não tem o encosto de braço e também não tem as saídas USB. O volante do novo 208, mesma versão like pack, é um show à parte. Ele mantém a mesma identidade visual dos outros modelos da marca. Ele tem um volante com um raio reduzido, uma pegada toda esportiva, toda peculiar da marca, uma direção elétrica que é extremamente macia. Eu afirmo para vocês que é a direção mais suave que você vai encontrar nesta categoria. Ele mantém aquela pegada do iCockpit que é o cluster acima do raio do volante. Você vai sempre ver as informações do cluster acima do raio e não no meio do raio. Ele também tem o ajuste de altura e de profundidade. Do lado direito temos os comandos de telefonia, os comandos de rádio. Do lado esquerdo os comandos de voz e os comandos de volume e para você navegar pelas informações do cúmulo de bordo. Alguns itens de conforto, tecnologia e segurança do novo 208 Like Pack. Ele conta com controle de tração e estabilidade, ele não tem o acionamento automático dos faróis, ele não tem o acionamento automático dos limpadores de para-brisa, mas ele tem o termo de intivariável. Ele tem vídeo elétrico com toque para os quatro cupantes, ele tem retrovisor externo elétrico com reputador de seta, mas não tem a função de rebatimento, não tem o retrovisor fotocrômico. Ele traz quatro airbags, os airbags frontais e os airbags laterais e ele também tem o piloto automático com limitador de velocidade. A chave do novo 208 é uma chave muito bonita, é basicamente a mesma chave abertura, fechamento das portas, abertura do porta-malas, ela não é uma chave de presença, é uma chave do estilo canivete, para dar partida, só apertar a embreagem, apertar o freio, colocar a chave no contato e estamos com o novo 208 Like Pack 2021 em funcionamento. Esse aqui é o painel do novo 208 Like Pack, vocês percebem que ele é um pouco diferente da versão que eu já trouxe aqui no canal, que é a versão grife, que é a versão topo de linha, ele não tem o painel digital 3D, mas eu digo para vocês que ele tem um grafismo muito bacana de fácil visualização, tem a reta iluminação em leds. Do lado esquerdo temos a velocidade analógica, do lado direito conta giros, no centro um combustor de bordo completo, ele é monocromático, mas tem todas as funções necessárias para você usar o carro no dia a dia. Para você navegar pelas informações, você pode usar o scroll aqui do lado esquerdo do volante, tá? Na primeira tela você tem ali o nível de combustível e a velocidade digital e abaixo você tem ali o trip e também o odômetro total. Rolando o scroll a gente tem mais algumas informações, como por exemplo a autonomia de combustível, temos ali o consumo instantâneo, temos também ali a velocidade média, temos ali o consumo médio e volta para o trip. Esse é o motor 1.6 aspirado com 118 cavalos, 16 kg de força de torque, aliado a um câmbio manual de 5 velocidades. Se na versão Griff Pack com câmbio automático de 6 velocidades o pessoal estava torcendo o nariz e reclamava ah, não é motor turbo, que é ruim. Esse conjunto mecânico com câmbio manual ele acaba te entregando realmente respostas muito mais ágeis e acaba virando na verdade um grande foguetinho. Para quem já teve oportunidade de experimentar esse conjunto mecânico com câmbio manual sabe do que eu estou falando aliado ao que a gente já conhece de ser um conjunto mecânico bastante confiável com uma manutenção barata e com um baixo consumo de combustível. Bom pessoal, o câmbio do novo 208 Lack Pack é um câmbio manual de 5 marchas. Você se percebe que a manopla dele tem o acabamento em Black Piano ele tem engates bastante precisos, suaves, a ré ele é para trás só você botar para trás e você consegue dar a ré. Muito bacana inclusive ele tem uma pegada uma empunhadura muito boa viu pessoal. Quero agradecer a todos que atiram o vídeo até aqui mas muito obrigado em especial a toda a equipe da La Fontaine concessionária Peugeot de Joinville e Santa Catarina todos os links estarão na descrição pessoal telefone, endereço, Instagram se você quiser comprar este Peugeot 208 ou qualquer outro carro da linha Peugeot entre em contato tenho certeza que você vai fechar o melhor negócio também temos o Instagram do Carreanálise que é e WhatsApp se você quiser mandar uma pergunta um áudio tirar uma dúvida pode entrar em contato a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível muito obrigado a todos João Carlos falando falou Música 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 Música